E vamos começando aqui o nosso último assunto. A gente vai ter que voltar um pouquinho, vamos voltar lá para a noite do dia 13 de fevereiro de 2024. Um barracão de uma empresa chamada Solve Essences, que é uma empresa francesa de resíduos que atua aqui em Curitiba, foi atingido por um incêndio e a imprensa noticiou isso aí como um incidente menor, que o material que estava lá era reciclável, que a região era afastada de tudo, né? Mas tem muita gente que esteve lá no local que conta uma outra história. A gente vai pegar e mostrar um trechinho aqui de um vídeo que a Mariane, que inclusive está aqui comigo e junto também com o Levi hoje, que a Mariane postou lá no Instagram dela. Vamos ver esse trechinho, Theo? Um cheiro bem forte que essa fumaça tem e ela só está se alastrando mais e mais, né? O nível de contaminação do ar está ficando insalubre. A gente está de máscara e mesmo de máscara está difícil respirar. Então assim, além da contaminação e do problema do incêndio, a gente está vendo essa massa se alastrando para as casas e vai saber o impacto na saúde das pessoas, né? Da região e o que isso vai ter. Nem a máscara está dando conta, arde os olhos. A máscara, bota a camisa na cara e mesmo assim, é impossível. E aqui nós temos famílias, casas, pessoas que vivem aqui. E essa é a minha parte, né? Não, e agora está indo pelo ar. Imagina o que não vem pelo solo. Pelo cheiro, é produto químico forte, com certeza. E isso tudo que está indo para cima com a fumaça vai para baixo contaminando o solo, o ensofreático, né? É impossível a gente acreditar que não há uma contaminação em larga escala nessa região. E aí a gente vê que tem muita coisa em volta, né? Afastada de tudo. Escola. Aí. Mariane, vamos lá. Você está sabendo muito mais sobre esse assunto do que a gente. Queria ouvir você um pouquinho. É, então, né? Como a gente falou nos cortes anteriores a respeito da periferia do capitalismo ser o Brasil e em Curitiba, que tem essa narrativa completamente higienista de ser uma cidade modelo, de ser uma cidade verde e não tem uma política de resíduos eficiente. A gente viu o que aconteceu no Caximba e a maneira como está sendo lidada com esse lixão, né? O grupo Solvia Ciências faz parte do mesmo grupo do Canal do Suez, né? Então, a gente vai vendo como essas coisas se interligam. E como a mídia hegemônica na rua, né? Não há casas aqui em volta. E ali há um conglomerado de ocupações, né? Muitas geridas pelo Movimento Popular por Moradia, o MPM, que estão resistindo a esse lixão. Muito por uma luta que é latente, que é a luta por moradia, mas, de uma certa maneira, representando toda a cidade, porque estão lutando pela água que todo mundo toma. Porque, como a gente falou no vídeo, né? A gente não tem noção do tamanho da contaminação que isso pode estar causando. O Ministério Público já notificou, já teve ações relacionadas a isso, onde eles disseram que não havia uma poluição porque o terreno está um pouquinho mais alto, como se os corvos, como se tudo que envolve um lixão dessa dimensão que não tem capacidade máxima e está funcionando sob concessão. Não tem nenhum estudo ambiental atualizado. O Instituto Democracia Popular também fez um dossiê junto com a Universidade Federal do Paraná para investigar e apontar as problemáticas de tudo o que tem acontecido ali, que não está sendo pautado da maneira como deveria pelo próprio poder público, né? Então, ali é uma estação de água do Passaúna que abastece cerca de 720 mil pessoas e, certamente, basta você ver a proximidade e a gente consegue saber que os danos são incalculáveis. E ali, né, agora há uma ocupação no terreno onde eles querem se expandir, que é a Tiradentes 2, que estão resistindo também através de uma vigília em frente ao lixão, para evitar também que esse lixão se expanda. E a gente quer que ele encerre imediatamente e, principalmente, que ele não se expanda mais. Então, essa é uma luta que a própria comunidade está dando com o próprio corpo. O cheiro do lixo ali é insuportável. Então, como está vivendo essas pessoas? Como o Levi falou, é muito racista. São pessoas... São famílias negras, são famílias que não têm acesso a políticas públicas, que precisam se colocar nessa situação. Mas a água que está ali é a água que todo mundo bebe. Eles precisam residir ali, porque não tem outra alternativa. Mas a água que está ali, deveríamos todos nós estar em unidade para lutar contra essa política imperialista que pauta a nossa cidade, que vai totalmente contra essa narrativa de cidade moderna e cidade verde. Perfeito, perfeito. Levi, a gente está falando aqui de um assunto que é bastante específico de Curitiba, mas a gente sabe que algo parecido se repete em muitos outros lugares. Acaba entrando naquela questão do racismo ambiental, que foi um termo que gerou muita polêmica há uns tempos atrás. O que você pode contar um pouquinho para a gente sobre isso? Acho que o que as pessoas precisam entender que racismo ambiental não necessariamente é você ser preconceituoso com o ambiente de uma pessoa preta especificamente. Mas, no Brasil, a gente tem uma grande maioria de pessoas pretas nas comunidades, nas periferias, em ocupações. E você negligenciar o Estado, negligenciar o cuidado com o meio ambiente para com essas regiões é o que a gente chama de racismo ambiental. A gente teve, por exemplo, no Brasil, nos últimos anos, picos de calor. E esses picos de calor, se vocês forem pesquisar, sempre são em regiões de comunidade, regiões periféricas, que são as pessoas que mais sofrem com esses picos de calor, que mais sofrem com o problema do meio ambiente no nosso país. E quando a gente tem... Quando a gente fala sobre entender e discutir a respeito dessa negligência por parte do Estado, com as questões raciais e ambientais, é discutir como o racismo ambiental está inteiramente ligado a isso. E a gente está falando de um país em que boa parte, uma boa parte da população ainda não tem saneamento básico. Uma boa parte da população ainda busca esses cuidados. Uma boa parte da população ainda busca ter o mínimo que outras partes têm. E aí a gente pode trazer para algo recente como o coronavírus, por exemplo. O coronavírus foi um vírus, uma pandemia mundial, que no Brasil matou muito mais pessoas pretas do que pessoas brancas. O vírus é racista? Existe algo específico no vírus que vai atingir pessoas pretas? Não. Mas essas pessoas, geralmente estavam morando em comunidades, morando mais de 10, 15 pessoas na mesma residência, sem o afastamento social. A grande maioria dessas pessoas eram pessoas que estavam nos trabalhos chamados essenciais. A grande maioria dessas pessoas ainda precisavam pegar o transporte público. Então, uma pessoa saía, pegava o transporte público, contraía o coronavírus e trazia esse coronavírus para a comunidade. Então, todo o entorno da vida de pessoas pretas e periféricas fez com que um vírus, uma pandemia mundial, atingisse muito mais pessoas pretas do que pessoas brancas no nosso país. Isso é racismo ambiental. É a gente não ter o mesmo cuidado, é a negligência do Estado para com regiões periféricas, para com populações que estão à margem da sociedade. E aí, essas populações são as mais atingidas por situações como essa e são as mais atingidas pelos problemas ambientais que o mundo inteiro está passando. E vai atingir com maior força populações periféricas e pessoas que estão desaplaudidas pelo Estado. É, perfeito, perfeito. Eu lembro muito daquele pessoal dizendo ah, estamos todos no mesmo barco. Não, não é bem assim, né? Estamos todos, talvez, na mesma tempestade, mas os barcos de um são bem mais preparados para lidar com essa tempestade do que o barquinho dos outros, né? Mas, enfim, era isso, gente. Muito obrigada por acompanhar a gente até o final aqui e tchau, tchau. Tchau.